De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi no risco a faca, eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô bem aí Foi no risco a faca, eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô bem aí De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi no risco a faca, eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô bem aí Foi no risco a faca, eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô bem aí E eu fiquei abandonado Com a solidão tirando, tirando o sarro de mim E eu fiquei abandonado Ela foi embora, ela fugiu de mim Ela se foi, me deixou aqui sozinho E levou todo carinho Que eu sempre dei a ela Ela se mandou Num bilhete e escreveu Que o culpado não fui eu Foi o fim do seu amor Ela foi embora Sem ao menos me dizer O que eu podia fazer Para ela voltar atrás Então eu fiquei abandonado Com a solidão tirando o sarro de mim E eu fiquei abandonado Ela foi embora, ela fugiu de mim Alô Alessandro, brilha som Solta a voz com a banda Alto Astral Alô Lucas, alô galera da banda Alto Astral Que o sucesso brilhe sempre com vocês Tentei entender O que foi que se passou Mas tem coisas no amor Que ninguém sabe explicar Levante a cabeça Pois se ela não te quis Tente ao menos ser feliz Deixe o coração falar Você está sofrendo Mas na vida tudo passa Nem o sonho se desfaça Muitos amores estão por vir Então eu fiquei abandonado Com a solidão tirando o sarro de mim E eu fiquei abandonado Ela foi embora, ela fugiu de mim Então eu fiquei abandonado Com a solidão tirando o sarro de mim E eu fiquei abandonado Ela foi embora, ela fugiu de mim E eu fiquei abandonado Com a solidão tirando o sarro de mim E eu fiquei abandonado Ela foi embora, ela fugiu de mim Então eu fiquei abandonado Com a solidão tirando o sarro de mim E eu fiquei abandonado Festa, shopping, comida e alegria Festa, shopping, comida e alegria Já tá começando mais uma outover festa Em Santa Cruz do Sul, esta terra abençoada Todo mundo está na festa da alegria É clima de outover fest Já tá começando mais uma outover fest Santa Cruz do Sul, esta terra abençoada Todo mundo está na festa da alegria É clima de euforia, é outover fest E a bandinha deste jeito vai tocar E o povo todo com alegria vai dançar E o povo todo com alegria vai dançar Não toma festa, eu canto e danço sem parar E a tristeza aqui não tem lugar Nossa cidade é hospitaleira pra valer Tem gente linda e muitas coisas pra fazer A rainha e as princesas vão brilhar Com frita e a frita agora vão dançar Festa, shopping, comida e alegria Já tá começando mais uma outover fest Em Santa Cruz do Sul, esta terra abençoada Todo mundo está na festa da alegria É clima de outover fest Já tá começando mais uma outover fest Em Santa Cruz do Sul, esta terra abençoada Todo mundo está na festa da alegria É clima de euforia, é outover fest Tem muito chope e comida de montão E o nosso povo falando em alemão Não toma festa, eu coube e bebo bem demais E meu regime até deixo pra trás Tem muita gente aqui nos visitar De todos os lugares fazer festa e dançar Desde o Rio Grande até o Paraná Tem de São Paulo e até do Ceará Festa, shopping, comida e alegria É isso! É isso! Me sinto perdido sem poder te ver Não sabes do mal que me fez Quando me disse que tudo acabou E na solidão me deixou Teu reino por teus lençóis Teu amor trote em nós Que eu copie do que me fechou Pra sentir cheia em seu coração Teu amor trote em nós Teu reino por teus lençóis Sei que não posso viver sem você Mas posso amar por nós dois É só você querer me aceitar Que bom viver só pra te amar Meu reino por teus lençóis Teu amor trote em nós Que eu copie do que me fechou Nascer de cheia em seu coração Que o amor trote em nós Meu reino por teus lençóis Deixe o amor te encontrar Deixe o amor entrar Deixe o seu coração Aprender a me amar Quem sabe o culpido Até possa te acertar Meu reino por teus lençóis Meu reino por teus lençóis Do amor brote em nós Meu reino por teus lençóis Meu reino por teus lençóis Meu reino por teus lençóis Que a sete cheia em seu coração Que o amor brote em nós Meu reino por teus lençóis Que o amor brote em nós Meu reino por teus lençóis Que o amor brote em nós Meu reino por teus lençóis Meu reino por teus lençóis É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção, eu vou Alto astral Macego sem rata, voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei, que a mágoa é um mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Tô ficando sem ar Esperando você voltar Só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei, que a mágoa é um mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo a minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Mas que eu tente esquecer Memórias que eu me enlouquecer Minha sentença é você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar Eu vou ficando sem ar Esperando você voltar 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 Meus pensamentos como fome Eu viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora Tô indo agora pro lugar todo meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora a tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde Oxócio é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Eu vou ficando sem ar Eu vou ficando sem ar Eu vou ficando sem ar Tô indo agora pro lugar todo meu Ah, tô indo agora pro lugar todo meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sabia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu este tão desprecido jamais serei traído Pois este mundo sou eu Ah, vou indo agora pro lugar todo o meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partais Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Ah, vou indo agora pro lugar todo o meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partais Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Ah, vou indo agora pro lugar todo o meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de partais Cantando para a majestade o sabia A majestade o sabia Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas por você eu dou minha cara pra bater Se eu te peço um beijo Mata meu desejo Tiro meu sufoco com o seu prazer Oi galera Oi galera Chegando pra vocês Mais um novo trabalho Alto astral Agora desse jeito Como que eu faço pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre que me pede Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Mas você me pise sem querer E o dia do meu coração Faz minha cabeça Sempre que decido Te dizer um não Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas por você eu dou minha cara pra bater Se eu te peço um beijo Mata meu desejo Tiro meu sufoco com o seu prazer Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas por você eu dou minha cara pra bater Se eu te peço um beijo Mata meu desejo Tiro meu sufoco com o seu prazer Como que eu faço pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo, mas você me pisa Sem querer judia do meu coração Mas minha cabeça sempre que decido Te dizer o não Eu sei que é amorecido pra valer Mas por você eu dou minha cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata meu desejo Tiro meu sufoco com o seu prazer Eu sei que é amorecido pra valer Mas por você eu dou minha cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata meu desejo Tiro meu sufoco com o seu prazer Eu sei que é amorecido pra valer Mas por você eu dou minha cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata meu desejo Tiro meu sufoco com o seu prazer Se eu te peço um beijo, mata meu desejo Tiro meu sufoco Eu te amo com loucura Vem se tinha toda hora São momentos de ternura no meu coração Você mora, você mora Por favor, não demora Vem ficar comigo, com alegria te espero Quero te amar Ao falar contigo, me sinto tão amiga Vem ficar com alegria É o meu abrigo É o meu abrigo, com muita paz de mim Minha amante amada Sempre é namorada Sou feliz quando estou a seu lado Ai amor, amor Nossos braços quero estar Amor, amor Minha vida se você não tem valor Quero contigo casar E sempre te adorar Ai amor, amor Teus lábios quero beijar Amor, amor Amor, amor Não consigo mais viver Sem teu calor Quero te amar Eu te amo com loucura Penso em ti a toda hora São momentos de ternura no meu coração Você mora, por favor, não demora Por favor, não demora Vem ficar comigo Com alegria te espero Quero te amar Ao falar contigo, te sinto tão amigo És o meu abrigo Cuidas de mim Meu amante amado Meu amante amado Sempre é namorado Sou feliz quando estou ao seu lado Ai amor, amor Nos seus braços quero estar Amor, amor Minha vida sem você não tem valor Quero contigo, amor Quero contigo casar Quero contigo casar E sempre te adorar Ai amor, amor Teus lábios quero beijar Amor, amor Não consigo mais viver sem teu calor Quero contigo, amor Quero te amar Ai amor, amor Nos seus braços quero estar Amor, amor Minha vida sem você não tem valor Quero contigo casar E sempre te adorar Ai amor, amor Quero contigo casar Ai amor, amor Teus lábios quero beijar Amor, amor Não consigo mais viver sem teu calor Quero te amar Ai amor, amor Nos seus braços quero estar Amor, amor, amor Quero contigo casar Amor, amor Amor, amor Minha vida sem você não tem valor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Toda noite ela aparece Na tela da televisão E quando faz cena de amor E o dia do meu coração Ela é o maior sucesso Nem sabe quanto eu amo ela Tento disfarçar Mas sinto ciúmes de ser uma atriz de novela Mas esse amor talvez ainda vai saber Mas é o que me dá forças pra viver Quem der um dia eu poder lhe dizer Que toda noite eu fico esperando Você aparecer Na tela da minha TV Minha paixão proibida Meu sonho, minha ilusão Que mexe com minha imaginação Quando a vejo na televisão Meu coração Bate mais forte quando a vejo beijar alguém Quero você só minha e de mais ninguém Saia da viver e vem fazer amor comigo Basta de mim o seu ator E aí, bom nem bianquires Solte a voz junto com a gente Vamos nessa, rapaziada Brilha, som e alto astral Nesta cena de novela Toda noite ela aparece Na tela da televisão E quando faz cena de amor Judia do meu coração Ela é o maior sucesso Nem sabe quanto eu amo ela Tento disfarçar Tento disfarçar Mas sinto ciúmes Por ser uma atriz de novela E desse amor talvez nunca vai saber Mas é o que me dá forças pra viver Quem der um dia eu poder lhe dizer Que toda noite eu fico esperando Você aparecer Na tela da minha TV Minha paixão proibida Meu sonho, minha ilusão Que mexe com minha imaginação Quando a vejo na televisão Meu coração Bate mais forte quando a vejo beijar alguém Quero você só minha e de mais ninguém Sai da TV e vem fazer amor comigo Faça de mim o seu ator 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 A primeira namorada É difícil esquecer Se você não voltar logo De saudade vou morrer A chuva já molhou a rua A noite está chegando ao fim Enquanto esta cidade acorda Eu sinto aumentar em mim A dor de uma tristeza imensa Que deixa no meu coração Agora com maior certeza Agora com maior certeza Todo desespero de uma solidão A primeira namorada É difícil esquecer Se você não voltar logo De saudade vou morrer A lua A lua já se foi embora E o sol agora vai nascer Enquanto meu sorriso morrer Enquanto meu sorriso morre Eu sinto meu amor crescer A brisa que desliza fria Parece me falar de amor Eu sinto meu amor Eu sinto ter você de perto Todo o seu carinho Todo o seu calor A primeira namorada É difícil esquecer Se você não voltar logo De saudade vou morrer A primeira namorada É difícil esquecer A primeira namorada É difícil esquecer Se você não voltar logo De saudade vou morrer A primeira namorada É difícil esquecer A primeira namorada É difícil esquecer A primeira namorada É difícil esquecer Lá, lá, lá... Venha fazer festa com a gente A tristeza que não tem bestão Sinta a energia no ar Solte a voz, abre o coração Eu abraço o amigo Dança o ritmo do amor A vida é feita pra viver Quem dela seja um vencedor Dança o ritmo Dança com o alto astral Faça na sua vida uma festa legal Na palma da mão, batendo forte assim Não tem razão pra chorar A música está no ar A sua festa vai ser muito legal Dança o ritmo do amor 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 Então tem razão pra chorar A música está no ar A sua festa vai ser muito legal Venha fazer festa com a gente A tristeza que não tem bestão Sinta a energia no ar Solte a voz, abre o coração Eu abraço o amigo Dança o ritmo do amor A vida é feita pra viver Quem dela seja um vencedor Sua instrumenta Dance com alto o astral Faça da sua vida uma festa legal Na bala da mão, batendo forte assim Não tem razão pra chorar A música está no ar A sua festa vai ser muito legal Sua instrumenta Dance com alto o astral Faça da sua vida uma festa legal A bala da mão, batendo forte assim Não tem razão pra chorar A música está no ar A sua festa vai ser muito legal A música está no ar 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 Olhando da janela do meu quarto Vou tentando mais disfarço E esquecer a solidão Sozinho e sem amor Na minha vida Vou curando essa ferida Que machucou meu coração Você foi um alguém tão diferente Veio com seu beijo quente Enfeitiçando meu viver A chuva que vai caindo lá fora São as lágrimas de outrora Esquecendo meu sofrer Então me liga e vem logo pra mim Vem curar o meu coração Tô carente, preciso de amor Preciso do teu calor São as loucuras do teu coração Que me deixam na solidão Tô carente, preciso de amor Preciso do teu calor Você foi um alguém tão diferente Veio com seu beijo quente Enfeitiçando meu viver A chuva que vai caindo lá fora São as lágrimas de outrora Esquecendo meu sofrer Então me liga e vem logo pra mim Vem curar o meu coração Tô carente, preciso de amor Tô carente, preciso de amor Preciso do teu calor São as loucuras do teu coração Que me deixam na solidão Tô carente, preciso de amor Preciso do teu calor Então me liga e vem logo pra mim Então me liga e vem logo pra mim Vem curar o meu coração Tô carente, preciso de amor Preciso do teu calor São as loucuras do teu coração Que me deixam na solidão Tô carente, preciso de amor Preciso do teu calor Você chegou na minha vida Veio como um furacão tirando tudo do lugar Atropelou, passou por cima Mudando todo o clima Fazendo que a cabeça virar Agora estou na sua vida Já posso sentir o calor Depois me entregar O meu radar Serra triunfo, chuva, vendaval Tempestade tropical do amor Você é o furacão da minha vida Juntei todas as estrelas do céu pra te iluminar Você é o furacão da minha vida Raio tão brilhante do sol Venho me incendiar Você é o furacão da minha vida Juntei todas as estrelas do céu pra te iluminar Você é o furacão da minha vida Raio tão brilhante do sol Venho me incendiar Venho me incendiar Venho me incendiar Na minha vida Venho como um furacão tirando tudo do lugar Atropelou, passou por cima Mudando todo o clima Fazendo que a cabeça virar Agora estou na sua vida Já posso sentir o calor Eu vou me entregar O meu radar Serra triunfo, chuva, vendaval Tempestade tropical do amor Você é o furacão da minha vida Juntei todas as estrelas do céu pra te iluminar Você é o furacão da minha vida Raio tão brilhante do sol Venho me incendiar Você é o furacão da minha vida Juntei todas as estrelas do céu pra te iluminar Você é o furacão da minha vida Raio tão brilhante do sol Venho me incendiar Velocidade capotou aqui no peito Já tomou conta e agora não tem jeito Essa paixão está em você E nesse amor eu quero me perder Você é o furacão da minha vida Juntei todas as estrelas do céu pra te iluminar Você é o furacão da minha vida Raio tão brilhante do sol Venho me incendiar Você é o furacão da minha vida Juntei todas as estrelas do céu pra te iluminar Você é o furacão da minha vida Raio tão brilhante do sol Venho me incendiar Venho me incendiar Venho me incendiar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem você Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Oi galera, alto astral agora desse jeito Minha vida Minha história Só fez sentido Pode te conhecer Seus olhos Sua face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você E acho Nem dá pra disfarçar Preciso dizer Eu não consigo viver sem você Sem você Minha vida Minha história Minha história Não há como explicar Foi sem você Que eu pude entender Mais um dia se passava Seus Menina Saiba que esse amor Ainda não morreu No silêncio do meu quarto Solidão me arrasa Na esperança Na esperança que você Volte pra casa Pra recordar Pra recordar esse amor Alicina Que me deixa louco Que a cara de amor Pouco a pouco Volte pros meus braços Amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo E aí, Joel Banda Xampo na área Como é que tá esse amor, meu brother? Reg Lincoln, meu irmão Alô, galera do Alto Astral Olha, rapaz Vou te confessar uma coisa Esse amor Tá me matando Pouco a pouco, viu? No silêncio do meu quarto A solidão me arrasa Na esperança que você Volte pra casa Pra recordar esse amor Que tanto me fez bem Olho para a rua Mas você não vem Coração no peito Queima Feito braça E esse amor Esse amor Que une a gente Não dá pra negar Tá no coração Tá no meu olhar E na madrugada Teu nome que eu chamo Esse amor Que me alucina Que me deixa louco Que a cada dia Amor Pouco a pouco Volte pros meus braços Amor Eu te amo Amor 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 Quero te conhecer Smete Al именно Amor Tô afim de você Ô menina, deixa disso, quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Tô afim de você Foi numa segunda de verão Que eu a vi pela primeira vez Foi essa primeira aparição Bastante pra me convencer A partir daquele dia então Eu sempre tava lá na mesma hora E no mesmo lugar Só pra poder te encontrar Só pra poder te encontrar Sempre que sentava no sofá Começava a imaginar O que fazer onde você está Eu contava as horas pra te ver Mas não respondia o meu olhar Ô menina, deixa disso, quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Ô menina, deixa disso, quero te conhecer Vê se me dá uma chance Eu fico o dia inteiro só pensando em você Na minha cama, no chuveiro Conto as horas pra te ver Espero que um dia você possa me notar Eu sou um cara maneiro Vê se para de esnotar Sempre que sentava no sofá Sempre que sentava no sofá Começava a imaginar O que fazer onde você está Eu contava as horas pra te ver Mas não respondia o meu olhar Ô menina, deixa disso, quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Ô menina, deixa disso, quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Eu fico o dia inteiro só pensando em você Na minha cama, no chuveiro Conto as horas pra te ver Espero que um dia você possa me notar Eu sou um cara maneiro Vê se para de esnotar Sempre que sentava no sofá Começava a imaginar O que fazer onde você está Eu contava as horas pra te ver Mas não respondia o meu olhar Ô menina, deixa disso, quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Ô menina, deixa disso, quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Ô menina, deixa disso, quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Ô menina, deixa disso, quero te conhecer Vê se me dá uma chance Tô afim de você Tô afim de você Tô afim de você Que dia mais lindo de sol Eu saí pra caminhar Com o rádio sempre ligado Na estação mais legal Tá pensando no fim de semana É um beijo ela passar O seu perfume que fica no ar Faz a galera vibrar Ei, ei, mas que menina Rebola, rebola, é tão linda Seu corpo é atração total Faz todo mundo sonhar Faz todo mundo sonhar Ei, ei, fica impedindo Pra que rebola e ela fica sorrindo Essa garota é muito sensual Ela é sensacional Eu, 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 eu Ei, ei, mas que menina Rebola, rebola, é tão linda Seu corpo é atração total Faz todo mundo sonhar Ei, ei, fica impedindo Pra que rebola e ela fica sorrindo Essa garota é muito sensual Ela é sensacional Ei, ei, mas que menina Rebola, rebola, é tão linda Seu corpo é atração total Faz todo mundo sonhar Ei, ei, fica impedindo Pra que rebola e ela fica sorrindo Essa garota é muito sensual Ela é sensacional Ela é sensacional E aí, galera Mais uma autoastral Agora é desse jeito Hoje de manhã Hoje de manhã lembrei de um ano atrás Lembranças tão lindas Que nem o tempo vai conseguir apagar Sei que hoje nós dois estamos distantes Você deve estar com seu novo amante Mas sei que esse dia você vai lembrar Dia que a gente se conheceu Você era minha e eu era seu Ainda lembro do jeito que você me olhava Mas um piscar de olhos eu Vi nosso amor desaparecer Fiquei só lembrando do tempo Que a gente se amava Nosso amor que era ouro Perdeu o valor A paixão já se foi E o caso acabou Se foi O que eu achava que era real O que pra mim era bom Pra você já não foi Acabou o meu sonho O que você não sonhou É passado Não vale a pena lembrar Do nosso amor acabado O dia que a gente se conheceu Você era minha e eu era seu Ainda lembro do jeito que você me olhava Mas um piscar de olhos eu Vi nosso amor desaparecer Fiquei só lembrando do tempo Que a gente se amava Nosso amor que era ouro Perdeu o valor A paixão já se foi E o caso acabou Se foi O que eu achava que era real O que pra mim era bom O que pra mim era bom Pra você já não foi Acabou o meu sonho O que você não sonhou É passado Não vale a pena lembrar Do nosso amor acabado Acabado Quem procura acha Quem não acha procura Foi na internet Foi na internet que eu fiz a maior loucura Quem procura acha Quem não acha procura Foi na internet que eu fiz a maior loucura Depois da fria que eu entrei na internet Sou inimigo desse tal computador O meu conselho é que preste bem atenção Pra quem procura encontrar um grande amor Fiz juramento pensando que era gatinha Naquela foto ela era uma princesa Mas pessoalmente Ela é um pesadelo Uma canoa furada E eu caí na correnteza Maldita hora que assinei essa união Me lasquei, fiquei na mão E agora não tem saída Ela me disse Ajoelhou, tem que rezar Você jurou me amar Até o fim da sua vida Mas que doideira Que pesadelo Maldita hora que eu entrei nessa roubada Vou esperar Ela dormir E vou fugir no meio da madrugada Quem procura acha Quem não acha procura Foi na internet que eu fiz a maior loucura Quem procura acha Quem não acha procura Foi na internet que eu fiz a maior loucura Mas bate, olha só o que aconteceu comigo Procurei, achei e me lasquei Vai! Segura e vai, vai, vai Depois da fria que eu entrei na internet Sou inimigo desse tal computador O meu conselho é que preste bem atenção Pra quem procura encontrar um grande amor Fiz juramento pensando que era gatinha Naquela foto Ela era uma princesa Mas pessoalmente Ela é um pesadelo Uma canoa furada E eu caí na correnteza Maldita hora Que assinei essa união Me lasquei, fiquei na mão E agora não tem saída Ela me disse Ajoelhou, tem que rezar Você jurou me amar até o fim da sua vida Mas que doideira Que pesadelo Maldita hora que eu entrei nessa roubada Vou esperar Ela dormir E vou fugir no meio da madrugada Quem procura acha Quem não acha procura Foi na internet Que eu fiz a maior loucura Quem procura acha Quem não acha procura Foi na internet Que eu fiz a maior loucura Segura e vai, vai, vai E eu fiquei abandonado Com a solidão tirando o sarro de mim E eu fiquei abandonado Ela foi embora, ela fugiu de mim E eu fiquei abandonado Com a solidão tirando o sarro de mim E eu fiquei abandonado Ela se marchou, se foi longe de mim Ela se foi, me deixou aqui sozinho E levou todo o carinho Que eu sempre dei a ela Ela se mandou num bilhete e escreveu Que o culpado não fui eu Foi o fim do seu amor Ela foi embora E eu fiquei abandonado Com a solidão tirando o sarro de mim E eu fiquei abandonado Ela foi embora, ela fugiu de mim Música Eu quise entender Que é o que te sucedeu E eu fiquei abandonado E eu fiquei abandonado E eu fiquei abandonado E eu fui embora Ela foi abandonado E eu fiquei abandonado E eu fiquei abandonado, ela se marchou, se foi longe de mim E eu fiquei abandonado, ela se marchou, se foi longe de mim